O que fazer com os exageros? Eu pergunto aqui aos irmãos. Todo movimento, tem exagero ou não tem? Mas aí a pessoa só fala do movimento que tem exagero. Mas eu pergunto, movimento de erudição, também tem exagero ou não tem? Tem. Se você pegar aí livro de estudiosos, tem tantas besteiras que eles falam, tantos exageros. Então, a questão é a medida. A questão é saber equilibrar a coisa. Tudo com decência e ordem. Então, se a irmã está na igreja, pastor, é porque a gente quer criar aqui um movimento de oração. O senhor permite? Eu permito, irmã. Vai lá. Aí as irmãs começam a orar. Porque quando começa a primeira vez é simples. As irmãs começam a orar, começam a cantar. E aí uma glorifica, a outra chora. Mas de repente, quando dá fé, a irmã está dizendo que é Jesus. É ou não é? A irmã está dizendo que é Jesus. Epa! Calenci! Aí não. Agora, só porque ela está no exagero, eu vou proibir o movimento? Não. Eu tenho que combater o erro dela. Pronto. Tem irmão que no meio do movimento, ele começa a dizer que é anjo. Eu sou o anjo. Eu sou o anjo. É, rapaz. Tu é o João, rapaz. Já que é? Tu é o Pedro. Tu é o Francisco. Para com essa besteira. A não ser que a pessoa não esteja bem. Não é assim? Eu fui visitar um irmão. Quando cheguei lá, a irmã disse, pastor, cuidado com ele que ele não está muito bem. E ele está dizendo que é alguém da Bíblia. Aí quando eu cheguei lá, ele disse, é, pastor Zé. Eu disse, epa! Como é que está, meu irmão? Tô bem. E o senhor como é que está? Irmão não, pastor Zé. João Batista. Eu disse, opa! João Batista, rapaz, que prazer. Meu Deus, era um sonho falar com o João Batista. Era mesmo, pastor Zé? Eu sou... Pois é, pastor. Eu sou o João Batista. Ele disse, eita! Pois continue, João Batista. Firme. Pregando. É, né, pastor? Eu disse, é. Você é João Batista. Pronto. Ela está bonzinha aí. Um dia desse, eu vi a esposa dele. Irmão, como é que está o João Batista? Não, pastor, ele não está mais com isso aí, não. Eu disse, pois é. Aí pronto, agora vai eu dizer pra ele que ele não era irmão Batista. Irmão, tudo tem limite. Sim ou não? Já contei aqui pra vocês. Irmão vai orar, aí quando chega lá, aí pronto, na hora que vê um ciscadozinho lá numa moita, é o anjo que está aqui. Aí quando vai orar, olha lá, bigó. É um exagero. Javi foi muito com isso. Um dia o irmão foi em casa, aí quando chegou lá, aí a porta... Ele disse, entre, pastor. E eu entrei. Aí a porta foi fechando. É, sozinho. Só aí o anjo. Ó o anjo. E eu disse, meu Deus do céu. Irmão, onde é que a gente não passa e uma porta não fecha só? Aí o irmão disse, é o anjo, pastor, que está fechando a porta. Aí eu, pra não desagradar ele, disse, opa, pode fechar, anjo. Fecha, fecha, fecha. Ficou melhor pra mim, que eu não botei força. É assim, meus irmãos. Mas tem muita meninice, irmão. Tem coisa, é. Tem irmão que fica... Você não vê crente aí? Aí quando os crentes estão aí, pronto, aí ficam os crentes que nem... Estão pegando moda do carnaval. No carnaval foi que começou isso. O pessoal pulando, eles começaram a jogar o quê? Jato de água. Agora tem uns crentes, cantor, pregador com isso. Jogando água. Na hora que um pregador ou um cantor inventar isso, aí eu digo logo aqui, pastor Luiz, vai bem ali, enche um bado, e deixa bem ali no ponto. Na hora que ele jogar água em mim, eu jogo um bado d'água nele aí. Joga nele. Não, isso é exagero, irmãos. Isso é meninice. Aí a irmã vai orar, ninguém proibida. Tem irmão que pensa que a gente é contra. A irmã começa a orar. Ah, eu não sou nem contra aquelas machadinhas, né? É, é. Eu acho até bonito, as irmãs falam. Agora, quando tem exagero, aí não. Não é assim? Quando já começa com as cara feia, aí pronto. Quando começa a querer lutar, cara feia. Aí eu digo, não, aí já tá querendo porrada. Não vamos nisso. Vamos parar por aqui que não é de Deus. Então, nós somos contra o quê? O exagero. Mas falar a língua, é bíblico ou não é? Sentir poder, é bíblico ou não é? Ter revelação, é bíblico ou não é? É bíblico, irmão, que não pode ter o exagero. E aí, o maior problema é que tem movimento e só tem exagero. Vou dar um exemplo. Tem irmão que só gosta de movimento. Não gosta de bíblia, não gosta de estudar a palavra, não gosta de se congregar. É só movimento. E ninguém é contra o movimento. Nós somos contra. Tá lá em Atos. Lá em Atos, o próprio Pedro diz, quem sou eu pra impedir? Eu não sou ninguém pra impedir. Eu não vou impedir nunca o irmão sentir o poder de Deus. Eu não vou impedir nunca o irmão falar línguas. O que nós impedimos são os exageros. Pronto, o exagero. Tem irmão que pronto. Aí você já vira aqui, no dia desse não veio um cantor aqui, que ele subiu aqui. Aí ele pulou e correu aí. E pronto. Deu um mortal aqui, não foi? Pronto. Quando ele deu um pulo, eu vi a cara dele, bem no canto da boca dele. Porque doeu aquilo ali. Aí ele faz que tá cheio. Mas não, é só pulo. Quando ele chega em casa, irmão, a costela dele. Olha, quando ele chega em casa, aquele pulo que ele deu aqui, ele fica acabadinho, acabadinho. Eu sei porque, às vezes, eu quando comecei a pregar, eu fazia movimento, que arregaçava cantando. Era também doido. Quando eu terminava, isso aqui meu, olha. Tava doendo, chega. Eita. Aí eu digo, Jesus, eu não quero isso não. Porque se o teu Espírito Santo me ajudar nisso, eu vou morrer cedo. Eu não quero não. Não, eu larguei de mão. Eu prego hoje assim, a palavra de Deus, conversando. Não parece essa loucura não, irmão. Ficar doido, ficar correndo. É o Jesus, é o Jesus, é o Jesus, é o Jesus. A garganta na mesma hora vai embora. Senhor não, pode observar que na hora que eles pegam aqui no microfone, meus irmãos, eu quero saudar a todos. Não é de Deus não. Tudo é com decência e ó. Então a irmã sentiu o poder, pronto. Até às vezes tem duas que querem. Eu já vi delas que vem, engarra na mão da outra, né? Faz um trenzinho. Isso aí não tem nada de errado. Agora, também já exagerar todo dia ainda. Não é do Espírito Santo, não. A Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. Deus é sábio. Ele não te dá uma coisa repetidamente do mesmo jeito. Culto que é a mesma coisa. Pregador que tem a mesma coisinha todo dia. Adivinhar o número de identidade. E não sei o quê. A coisinha ao mesmo tempo não é de Deus, não. Deus é multiforme, irmão. Ele nunca trabalha do mesmo jeito. Ele sempre trabalha de modo diferente. Não é assim. Então, coloque isso na sua mente e nós só estamos corrigindo os exageros. Esses exageros matam, tira a fé do povo, traz escândalo. E aí pronto, pronto, pronto. É assim. Deus quer a igreja dele com sinceridade, com perfeição, com equilíbrio. É assim que Deus quer. E aí você tem que ter um equilíbrio.